MÚSICA 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 Valeu galera, pessoal, eu estou nessa vez por um vídeo pra vocês, muito divertido de heróis do amanhã Essa é a série aqui da Cisão Branqueramba E tu já vai deixando aí o seu beijo, like, aproveitando, segue no Twitter e no Instagram Que é muito importante, eles vão estar aparecendo aí na tela agora Então vocês vão seguir lá e me seguir, e também aproveitando, se inscreve no canal, que é muito importante Inclusive a gente chegou a 100 mil inscritos esses dias, então, muito obrigado, gente E hoje eu estou aqui com o meu amigo, Jeff Oi, Jeff Oi, meu, tá o quê? Você tá bem? É, eu tô bem, né, até aparecer você aqui, porque você fica atacando fogo Bem quente, bem quente você vai ficar agora Eu estou bem quente, eu não entendo, pessoal, vocês acham que eu sou um porco, né, pra você transformar no torresmo Mas é, já tem uma forma de bolinha Eu estou ficando triste, meu amigo E, olha só, eu queria mostrar pro pessoal como ficou a nossa torre Porque no último episódio, eu e o Gustavo, já que vocês estavam aqui, meu amigo A gente fez essa linda torre, a gente fabricou ela E agora ela está de diamante, olha como ela está linda Caraca, o que você fez se ele tá tudo diamante aqui? Ah, agora eu tô tentando Tá usando o rack, né? Migo, a gente tem aqui uma árvore de multiplicar minérios Eita! Uma, né? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete A gente tem muita, a gente tem muita, isso que importa A gente tem bastante árvore de multiplicar minério E aí, com isso, a gente conseguiu fazer o nosso negócio Porque, tipo, ela multiplica muito rápido Então, graças a Deus, deu pra gente fazer isso E a gente nem usou minerar Pra tomar noção, isso daí é a melhor parte Porque eu não gosto de minerar, tio Entendeu? Ah, quem gosta de minerar? Não, tem gente que fala, assim, que minerar é legal Porque tem aventuras, tem coisas muito legais É louco! Eu sou muito maluco, eu concordo com você É louco, tá ok! Eu concordo com você, Tchep E é o seguinte Eu tô ok Ó, qual que é, dos quatro primeiros Vingadores O Hulk, o Homem de Ferro, o Capitão América e o Thor Qual deles é o mais rico? O mais rico? O Homem de Ferro O Tchep acertou, a primeira vez que acertou Alguma pergunta que eu perguntei pra ele Ó, na realidade, agora eu fiquei em dúvida com uma coisa, Tchep O que? Fala Porque pensa comigo, assim, tá ligado? O Homem de Ferro, realmente, ele deve ser o mais rico, assim Que é o... Todo mundo fala, tá vendo? Mas, eu tava pensando Eu acho que o Thor que é o mais rico Porque ele é o príncipe, né? De Asgard, de Asgard Que é, tipo, um reino, né? Ah, mas quem tem as coisas mais top é o... O Homem de Ferro, né? Esse aí mesmo, amigo É, o ferro, o ferro de passar a roupa Esse é o poder dele, o ferro dele É o meu poder mágico, é passar a sua roupa Tchuuu É Entendi, meu amigo E olha só, deu um trabalho pra gente fazer tudo Mas, realmente, eu e o Tchep conseguimos fazer tudo Muito obrigado, o Tchep por ter ajudado Ele ajudou a catar alguns minérios, algumas coisas que precisava Porque a armadura do Homem de Ferro, meu amigo É muito difícil de fazer É uma coisa complicada de fazer Muito, mas muito, muito mesmo Só pra você dar uma noção A gente precisa fazer essa armadura aqui Que é uma armadura até que é bem fácil de fazer Mas, com ela, a gente tem que fazer uma outra coisa Que aí sim vira a armadura dele Tipo, a gente tem que fazer uma armadura Pra fazer uma armadura Entendeu? Oxi, como assim, velho Calma, deixa eu... deixa eu ver um negócio aqui Ah, tá O quê? Eu... 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 eu tinha abrido o baú aqui Ah Eu, tipo... eu li Spider-Man, não sei por quê Por exemplo, tem uma roupa do Homem-Aranha Pode transformar no Iron Man Parece uma roupa do Homem-Aranha Ah, mas eu até falei a sentido Porque o Homem de Ferro que fez a roupa do Homem-Aranha, né? Então, faz sentido É, mas do... da roupa do Homem-Aranha virar Homem de Ferro Não é meio nada a ver, né? Convenhamos Aí você tem o ponto, meu amigo Inclusive, olha só o que a gente tem aqui, Tiff Isso Isso, meu amigo Isso daí Não Ah, aquele negócio do peito É, o negócio do peito O reator arc Ô, meu amigo, isso aqui é sensível Toma coisa, eu preciso não quebrar ele E... esse negócio do peito, que é o reator arc É uma coisa muito poderosa do Homem-Aranha, né? Que dizem, Tiff Sabe o que dizem? Tem uma teoria por aí na internet Que falam que ela pode ser uma joia do infinito, sabia? Sério? Sério? Tem muita teoria, inclusive, eu vi até um... Uma notícia, né? Que, tipo, apareceram umas imagens Tipo, das pedras do infinito Que, no caso, é uma coisa que vai acontecer na guerra Na guerra infinita dos Vingadores, né? O novo filme E, no caso, tava falando, né? Que, olha só O Capitão América, ele tava com a joia do espaço Tipo, ele é relacionado com a joia do espaço Tá falando que um é relacionado com o outro O outro visão é o da mente E tava falando que o Homem-de-Ferro É relacionado com o da alma, sabia? Caraca, da alma? E você sabe o que a joia da alma faz? A joia da alma, ela pode Trazer gente morta de volta E trazer, tipo, matar as pessoas É um negócio assim, tá ligado? Ele controla com a vida Sério? Eu não tô precisando dessa joia Ah, matam as pessoas Brincadeira Não, tipo, não pode ser A gente é herói, não é vilão Se fosse vilão, eu ia ser vilão de amanhã Ah, é verdade Não, verdade Não, não Vamos salvar todo mundo, então Trazer as pessoas à vida Se fosse vilão, eu ia ser vilões do amanhã Aí, é legal Inclusive, olha só Tem até uma joia do infinito aqui Um dia a gente pode até tentar procurar o resto da joia do infinito Pra gente fazer a manopla do infinito dos Thanos Então, mas antes disso Vamos aqui fazer a armadura do Homem-de-Ferro Porque a gente já falou tudo sobre ela A gente já falou várias coisas Porque, eu não sei se você sabe Tipo, não sei se você lembra Mas no filme do Homem-de-Ferro Tipo, no dia que ele fez essa parada aqui do reator Ark Aqui, tem várias coisas Que é o pai dele, assim E o pai do Tony Stark é, tipo, muito esperto É um cara muito poderoso Ele é um cara da moda Eu não conheço Na verdade, eu ia falar que eu não conheci Mas eu conheci sim Direto ele vem em casa, sabe Só que ele é meio chato Às vezes, sabe Tipo, ele fica me chamando pra sair E fala que Ele fala, vamos lá pra Hollywood Aí você fala o que é pra ele É, ele fala assim Ah, então Eu tava pensando lá na minha mansão Assim, ah, mano Não, tô tranquilo Eu tô de boa Eu só quero ficar em casa aqui Ele, não, vamos lá Eu pago a passagem Eu, não Pode ficar tranquilo Eu tô de boa Enche o saco, sabe O TIF pagar a passagem pra ele é fácil Porque o TIF é rico, né Não sei se vocês sabem Ah, aqui Não Eu sou Dinheiro Dinheiro é o que menos falta Entendeu O TIF é bilionário mesmo Se vocês sabem Porque ele viaja Ele viaja toda hora O TIF vai até viajar daqui uns tempos É, não, não Isso aí tem que ficar segredo, né Ó, TIF Eu até lembrei de uma coisa agora Que eu esqueci de falar pra você Que A gente tem uma cobra aqui Que o Gustavo encontrou no último episódio Que chama Peter Pan E eu tô ligado que foi você que fez isso Porque só pode ser você Ah Não foi eu não Não, não, não Foi você Não tem como Tipo assim Se não foi eu E não foi o Gustavo Foi você Pior que não foi eu mesmo Quem foi então? Se fosse eu Ia ser Peter Lan MC Lan novamente É, Latron Mas tudo bem Mas tudo bem Tudo bem Mas pior que não fui eu não Foi o Gustavo Você fica trazendo a turma aí É isso que dá Você me esquece Chama os outros Você me abandona Você me troca É isso que dá Tá ok Eu acho que eu entendi Eu acho que eu entendi Eu entendi de onde que ela veio Já que não foi eu Não foi você Não foi o Gustavo Ele veio da Terra do Nunca Porque é o Peter Pan Para agora Tudo bem assim É porque eu nunca nem vi Essa coisa Nunca nem viu Então por isso que ela viu Não muda Então ela veio da Terra do Nunca Ela veio da Terra do Nunca Ela veio da Terra do Nunca Eu entendi Inclusive no último episódio A gente fez até a blusinha aqui A nossa nova O nosso bichinho novo Olha só Como ela é bonita Vou vestir Vou vestir ela Ela Você não consegue Aqui ó Eu que vesti ela aqui Olha só Homem-Aranha da Moda Que cheio de cobras Inclusive outro dia A gente tem que fazer Uma jaula para elas Porque o pessoal Estou falando para a gente Fazer lá na torre do Jovem Titã Essa jaula bonita É porque não podem Que as nossas cobras Por aí é solta né Tem que guardar Tipo num potinho É Numa jaula Não estava falando Vamos fazer uma jaula aí Mas agora que eu pensei É meio chato Imagina Guardar numa jaula Eu vou guardar Num lugar mais bonito Eu tenho que pensar Eu estou pensando ainda Eu estou vendo Essa ideia dos pessoais No comentário Porque tem muita gente Comentando várias coisas legais Para a gente fazer aqui Eu só tenho que guardar Essas coisas aqui E eu fiz a armadura Meu amigo Meu Deus do céu Eu quero guardar ali Deixa eu ver Empresta aí para mim Arribar um negócio Não, não, não Eu não vou emprestar Você porque Você vai roubar Presta aí Não, não Presta aí Sai daqui Porque eu sou agressivo Vem aqui para fora Que eu vou testar uma coisa Olha, isso aqui O ferro de homem Eu sou o ferro de homem Atira Peraí, peraí Vou pegar a bundinha Para você passar Ai, que pena engraçado Que medo, idiota Calma aí, Tiff Fica parado Eu vou tentar Eu não consigo atirar em você Como é que faz? Ih, você não é digno Ué, esse aqui não é o armadura do que eu dou Esse aqui não é o machado Tiff Eita Eita Para o seu bode, por favor Não, se não é o Eu sou o ferro de homem Eu vou te Serro de homem Se é o bicho Eu não consigo acertar o Tiff Eu vou embora Eu também Uma pena, né? Não, não Tô brincando Vai, vai, vai Tô aqui parado Ah, mas É porque o meu Calma Não, não, é porque eu ia falar aqui o meu teclado, tá ligado? Eu tô usando os atalhos aqui no 1, 2, 3 Eu não posso usar o mouse e o negócio Porque se eu conseguir usar o mouse e os dois ao mesmo tempo Eu conseguir matar o Tiff Só assim, o Tiff Só para você avisar Mas não vem comigo não Segue nada Toma aí fogo aí, ó Vou só mudar aqui a configuração aqui para tentar atirar em você, pera aí Acho que isso aqui funciona Ah, não funciona Eu não consigo usar os negócios direito Eu tenho que usar um de cada vez Pera aí Ahn Você não é digno Eu não sou digno porque eu que fiz essa armadura aqui Ela é muito difícil de fazer, então Eu tenho que ser digno Não, é digno Eu demorei porque eu tenho o maior tempo para fazer Ela tem que dar Pera aí Agora vai, agora vai, agora vai Cadê você, meu amigo? Venha cá Cadê você, cadê você, cadê você, safado? Aqui Calma Eu não consigo acertar Ah, o raio acertou Eu achei que o raio não estava acertando você O Tiff, você está parado aí, mas tudo bem Aí é melhor para mim Lago Eu solto o míssel Ah, eu entendi Ô Tiff Eu não consigo soltar o raio pelo peito Calma aí Deixa eu ver como é que eu falo Eu fiz para soltar Eu quero descobrir agora Pera aí, Tiff Deixa eu soltar o raio pelo peito, por favor Não, você vai destruir a casa Eu não consigo soltar o raio pelo peito, Tiff Ah, eu acho que... Você acabou de destruir aqui Do lugar aqui Não conhece... Eu não consigo soltar eu, mas é legal Ahn Eu acho que o... Calma, calma Deixa eu ver Não, é... Ahn Agora que eu vi, Tiff Vai Acabou minha energia Por isso que eu não consigo soltar mais poder Viu? Isso que dá... Aí, ó O carinha aqui de fogo não acaba energia O ponto, hein O dele não acaba... Calma... Ô... É, Fih Opa, mas eu não consigo soltar o raio ainda dele O raio dele poderoso Gente, eu tenho que manejar esses míssels aqui Porque é muito poderoso esse míssel aqui Você vai acabar acertando a casa Vai destruir tudo Calma aí, calma aí, calma aí Eu acho que eu consigo tirar o caçapete Tiff Ó, minha cara Ah, eu consigo abrir o... Não tampa isso, pelo amor de Deus Tô muito triste agora Vou colocar meu caçapete em volta Meu, mano Ô, ô, ô Mas que coisa top Isso Ô, Nail, Tiff Ele solta raio Calma, calma Ele solta raio Vum Calma, eu não... Ó Nossa, eu não consigo soltar o caçapete Eu não consigo soltar raio mais Porque eu falei pra soltar raio O bicho não quer soltar mais Ah, agora eu consegui Agora soltou Você não tinha o que eu tô falando Acabou minha energia aqui Ah, voltou É muito difícil esse bicho aqui É porque ele acaba a energia, né Porque, obviamente, né Ó, apesar que não era pra acabar a energia dele, Tiff Não Não era pra acabar a energia dele Sabe por quê? Porque o Reactor Arc, ele serve pra isso, tá ligado? O Reactor Arc, ele serve pra abastecer a armadura Mas, tipo Não faz sentido Porque o Reactor Arc, ele é a fonte de vida do Homem de Ferro, né Então, logicamente, se o Reactor Arc acabar O Homem de Ferro morre Não, essa é a lógica Mas o Reactor Arc, ele é infinito Por isso que o Homem de Ferro não morre Sacou? Ah, isso é arrancado o pé dele Não é que ele vai morrer na hora, entendeu? Mas, tipo assim, ele vai Ficar fraco até Os poucos, os poucos, ele vai morrendo Porque é um É um Homem de Ferro, né, amigo? Ele tem O negócio dele Que ele tem esse negócio que ele fica ruim A doença dele que ele pegou Porque, não sei se você sabe Mas o Homem de Ferro, ele tem vidro no coração Não sei se você sabe Ele tem esse negócio aí É, por causa que, tipo Uma vez aconteceu uma explosão lá E aí os vidros do carro Acabou caindo no coração dele Ou seja O Homem de Ferro, ele tem vidro no coração E meio que Ele não tem como tirar esse vidro Porque se ele tirar o vidro, ele morre É, rapaz Eu sou o fã do Homem de Ferro, rapaz Eu sei tudo sobre o Homem de Ferro Eu que não queria ser o Homem de Ferro É tipo assim Consegui soltar o raio pelo peito E o raio leva longe, hein, rapaz O raio, ele é poderoso Eu também queria ser o Homem de Ferro Tipo assim, pensa comigo O Homem de Ferro, ele tem essa parada aí Mas, tipo, ele não sente dor Porque ele tem o Reator Ark Ele tem essas paradas que, tipo Ele é rico Basicamente é isso Ele é rico Ele é tipo o Batman, assim No Liga da Justiça, assim Perguntaram assim pro Batman Batman, qual é o seu poder? Aí ele falou Eu sou rico Já basta, já Porque ele é rico Ele é poderoso Meu Deus do céu Vai tudo bem Mas, pessoal Olha só Caso você tenha gostado Já sabe Deixa aí o seu beijo No like Compartilha com seus amigos Um beijo de braço Valeu, falou E tchau Põe E tchau